CAPÍTULO 981, CHOQUE TRADUÇÃO, LORD ATROCITIUS Não é bom, os três príncipes estão chegando. A expressão de Xiu Lei tornou-se solene quando ele olhou para longe. Jaufeng O velho Yi chamou. Jaufeng era a pessoa mais forte da equipe do nono príncipe. No momento, ele conseguiu deter mais de uma dúzia de atacantes. O velho Yi acreditava que Jaufeng deveria ter força para derrotar os três príncipes. Ué! O nono príncipe avançou lentamente, e o pseudo-celo príncipe herdeiro na sua mão começou a piscar. Os três príncipes opostos eram todos imperadores. Entre eles, a força do segundo príncipe era a mais próxima do nono príncipe. No entanto, tudo seria completamente diferente se os príncipes usassem sua providência dracônica. Os três príncipes seriam capazes de aumentar seu poder de batalha para a classificação de quase Lorde Sagrado ou até mais alto. Felizmente, os três príncipes não haviam reunido muita providência dracônica. Dentro do pequeno mundo de vento e relâmpago de Jaufeng. Jaufeng, você está roubando de nós. Você é realmente desprezível. Jaufeng, não importa se você nos prendeu. Você perdeu. O poder de batalha dos três príncipes estará extremamente próximo da classificação de Lorde Sagrado, uma vez que eles usem sua providência dracônica. Mais de uma dúzia de pessoas presas por Jaufeng sentiram que os três príncipes entraram no campo de batalha e ficaram muito felizes. Jaufeng, já que eu já obtive seu dedos do dragão e nenhum de vocês querem ir embora, não me culpe por ser desrespeitoso. Jaufeng de repente riu friamente. Oxe! Uma chama ardente como vidro se espalhou pelo corpo de Jaufeng. Era como se ele estivesse banhando em fogo, e parecia um soberano demoníaco em chamas com a adição do corpo sagrado do relâmpago. Esta é a linhagem Sol Demoníaco de Sangue. A informação está realmente correta, Jaufeng realmente tem a linhagem Sol Demoníaco de Sangue da família Tchê. Todo mundo, prenda Jaufeng e esperem os três príncipes chegarem. Enquanto os especialistas presos no pequeno mundo de Jaufeng ficaram surpresos, conquistar a cidade legado do céu era a coisa mais importante no momento. Eles expulsaram o pólen dos sonhos e escaparam das ilusões há muito tempo. A razão pela qual eles ficaram no pequeno mundo de Jaufeng foi porque viram os três príncipes entrando na batalha. Todos os especialistas se prepararam para se unir. Enquanto eles pudessem prender Jaufeng, os três príncipes chegariam e assumiriam a cidade legado do céu. Bum! Com o lançamento explosivo da linhagem Sol Demoníaco de Sangue, a figura de Jaufeng desapareceu com um flash. Cuidado! Um quase-lord sagrado podia sentir a localização de Jaufeng e imediatamente gritou. No instante seguinte, em meio a uma explosão de fogo e relâmpagos que abalou o céu, um imperador do grupo foi despedaçado por um soco de Jaufeng. Si! Os inimigos ficaram silenciosos quando viram Jaufeng instantaneamente matar um imperador de pico. Eles já haviam adivinhado que a força de Jaufeng havia atingido o nível dos lords sagrados, mas mesmo alguns lords sagrados reais não eram tão rápidos quanto ele. Rápido, parem ele! Shui Yuan rugiu quando seu corpo tremeu. Todos os outros se recuperaram do choque e circularam seu Yuan-chi para bloquear Jaufeng. Eles não podiam deixar Jaufeng confiar em sua velocidade e lentamente derrubá-los um por um. Bum! Com outra explosão, Jaufeng deixou para trás uma onda de fogo e relâmpagos quando se transformou em um relâmpago e avançou em direção a um grupo que tinha menos pessoas. Bum! Um imperador circulou seu Yuan-chi e formou uma barreira defensiva quando viu Jaufeng se aproximando, mas ele ainda foi esmagado pelo corpo sagrado do relâmpago de Jaufeng, seu corpo explodiu. O Yuan-chi de Jaufeng foi fortalecido no pequeno mundo de vento e relâmpago. Sua velocidade e poder poderiam ser completamente liberados. Se esse grupo de pessoas tivesse quebrado o pequeno mundo primeiro, eles poderiam causar alguns problemas, mas a situação estava agora sob o seu controle. Eles não tiveram mais chance de sair do pequeno mundo. Arg! Outro imperador foi facilmente esmagado em pedacinhos por Jaufeng. Os corações de ambos, amigos e inimigos, tremerão. Boa! Enquanto Jaufeng puder acabar com eles, ainda temos esperança. A voz do velho Yi era calma. Por outro lado, os inimigos que lutavam contra os macacos dourados Tremor dos Céus e os outros membros da equipe do nono príncipe tremiam. Jaufeng matou imperadores tão facilmente quanto matar moscas. Os inimigos só podiam depositar suas esperanças nos três príncipes. Jaufeng, pare! Os três príncipes que estavam correndo viram a cena e rugirão. Um bando de idiotas. O quinto príncipe amaldiçoou. O grupo de pessoas que estavam no pequeno mundo achou que Jaufeng não podia fazer nada com eles, e agora estavam sendo massacrados. Se eles tivessem atacado o pequeno mundo de Jaufeng com força total desde o início, tudo estaria bem. Vamos destruir o pequeno mundo de Jaufeng primeiro. O segundo príncipe tinha uma expressão sombria. Eles não podiam deixar Jaufeng matar mais nenhum de seus membros. H. Os outros dois príncipes acenaram com a cabeça e todos empunharam as espadas enquanto circulavam seu Yuan-chi, e um dragão feito de luz disparou no ar. Nada bom, os três príncipes querem destruir o pequeno mundo de Jaufeng. A expressão do velho Yi mudou um pouco. Ele estava lutando contra um quase-lord sagrado agora e não podia ajudar. Será ruim se o pequeno mundo de Jaufeng for destruído. Xiu e Lei tinham um coração pesado. No momento, ele estava bloqueando um monte de ataques para os outros membros. Não havia muitas pessoas na equipe do nono príncipe que pudessem lutar. Se não fosse pelos três macacos dourados tremor dos céus que prendiam alguns dos inimigos, eles teriam perdido há muito tempo. R. Jaufeng olhou para os três príncipes e acenou com a mão esquerda. Oito abelhas do tamanho de punhos apareceram. Elas irradiavam uma aura aterrorizante e voavam diretamente em direção aos três príncipes que estavam prestes a atacar. Não é bom. Essas são abelhas dos cinco venenos. Retirada. O segundo príncipe exclamou, e os três príncipes desistiram instantaneamente de atacar e começaram a recuar. Eles conheciam a história das abelhas dos cinco venenos. Bum. 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 Oito abelhas de nível rei se autodestruíram quando os três príncipes estavam se retirando. Embora apenas a onda de choque tenha atingido os três príncipes, o suicídio dos reis abelhas foi capaz de ameaçar criticamente os imperadores. A autodestruição de oito reis abelhas ao mesmo tempo definitivamente teve um grande efeito nos três príncipes. Os três príncipes tinham expressões feias, eles perderam muita providência dracônica para se protegerem da autodestruição das abelhas dos cinco venenos. Jaufeng, bom trabalho! O velho Yi exclamou. Jaufeng usou as abelhas dos cinco venenos para forçar os três príncipes a voltar um pouco. Isso deu a Jaufeng tempo para acabar com o resto dos inimigos em seu pequeno mundo. O que é isso? Segundo príncipe, salve-nos! Os três príncipes foram forçados a voltar por Jaufeng. Os especialistas presos no pequeno mundo de Jaufeng revelaram expressões de desespero quando viram isso. Jaufeng ainda havia escondido algumas de suas habilidades. Droga, Jaufeng poderia ter usado aquelas abelhas dos cinco venenos para nos derrotar desde o começo, um imperador chorou. Ele provavelmente pensou que não precisava fazer isso. Um quase-lorde sagrado sentiu seu corpo gelar. Ao ouvir isso, o coração de todos os outros membros sacudiu e eles começaram a tremer. De fato, Jaufeng já os havia forçado a se desesperar, mesmo sem o uso das abelhas dos cinco venenos. Bum! Durante o tempo em que todos estavam aturdidos, os punhos de fogo escarlate de Jaufeng envolveram mais dois imperadores. Correr! Eu não quero morrer! Jaufeng, não me mate! Shui Yuan implorou a Jaufeng enquanto se retirava. No momento, cinco imperadores já haviam sido mortos por Jaufeng. Mesmo que eles destruíssem o pequeno mundo de Jaufeng agora, eles não seriam o seu par. Eles não tinham mais vontade de lutar, e todos escaparam na direção dos três príncipes e esperavam que os príncipes pudessem chegar o mais rápido possível e salvá-los. Jaufeng bateu as asas escarlates do relâmpago e deixou para trás relâmpagos de luz quando ele apareceu diretamente na frente de todos e bloqueou o caminho deles. Jaufeng, deixe-nos ir, por favor! Nós não vamos atacar nunca mais! Você já levou nossos jigs do dragão! Por favor, deixe-nos ir! Todos estavam desesperados. Eles não podiam escapar do pequeno mundo de Jaufeng. Jaufeng era o mais rápido em seu pequeno mundo e, com a adição de seu poderoso poder físico, ninguém era o seu par. Três príncipes, entreguem seus sudos celos do príncipe herdeiro, senão vou começar um massacre. Jaufeng olhou para todos de cima como o deus das tempestades e dos relâmpagos. O coração dos três príncipes caiu ao ouvir isso. Se Jaufeng matasse todos esses especialistas, a culpa seria de Jaufeng. Seria Jaufeng quem os matou cruelmente, ofendendo mais de uma dúzia de forças na dinastia do Lorde do Grande Gan. No entanto, tudo mudou completamente quando Jaufeng disse isso. Se os três príncipes recusassem Jaufeng e depois ele matasse todos, os três príncipes seriam culpados. Seriam eles que desistirão da vida de seus próprios membros apenas para preservar sua providência dracônica. Jaufeng, Jaufeng, não os matar meus membros. A expressão do segundo príncipe permaneceu a mesma que ele avançou com um rugido. Os outros dois príncipes vacilaram. Eles não sabiam o que fazer. A ideia do irmão segundo príncipe é boa. O quinto príncipe revelou um leve sorriso. O segundo príncipe estava usando seu próprio método para rejeitar Jaufeng. Se Jaufeng ainda matasse todos os seus membros, não seria porque os príncipes não queriam salvá-los, seria porque eles não tinham tempo suficiente para fazê-lo. Os quinto e décimo segundo príncipes também gritaram e seguiram o segundo príncipe enquanto atacavam Jaufeng mais uma vez. O Yuan-Ti fluia em suas espadas e eles se prepararam para destruir o pequeno mundo de Jaufeng mais uma vez. He he! Jaufeng acenou com a mão e oito abelhas venenosas apareceram mais uma vez. As oito abelhas dos cinco venenos atacaram diretamente os três príncipes. Um deles era um pouco maior que o resto e tinha cores mais brilhantes, era um imperador abelha. Bum! 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 Os três príncipes ficaram assustados novamente. O poder da autodestruição das abelhas dos cinco venenos desta vez foi ainda mais forte do que antes. O décimo segundo príncipe acidentalmente tocou o ar tóxico e sua expressão se tornou extremamente feia. Ele ainda tem mais abelhas dos cinco venenos. O rosto do segundo príncipe ficou verde, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Inúmeros especialistas no campo de batalha sentiram seus corações tremerem ao olharem para Jaufeng. Os inimigos que ainda estavam lutando contra o velho Yi e companhia ficaram cheios de medo e lentamente perderam a vontade de lutar. A vantagem que eles originalmente tinham foi revertida por causa da participação de Jaufeng. A horda de bestas começou a virar a maré depois que Jaufeng assumiu o controle deles, e os três macacos dourados tremor dos céus e suas novas linhagens ajudaram a equipe do nono príncipe a deter muitos especialistas. O próprio Jaufeng havia prendido mais de uma dúzia de inimigos e impedido os três príncipes de entrarem sozinhos na cidade. Se isso continuasse, os perdedores seriam definitivamente os três príncipes. As pessoas nas outras três cidades legado do céu também ficaram atônitas quando olharam para esta batalha. A equipe do sétimo príncipe que estava pronta para se mostrar a qualquer momento nunca apareceu.